Boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa live mais do que especial. Toda quarta-feira é muito especial para nós da Prefeitura de Balneário Pinhal estar com vocês, pinhalenses, nesse canal, na página oficial da Prefeitura. Mas hoje, né, Prefeita Márcia Tedesco aqui conosco, que já é sempre a nossa convidada, cativa desse bate-papo, mas hoje uma live mais do que especial, a Páscoa se aproximando. Estamos recebendo aqui nesse espaço também a Secretária de Educação, Fabiana Rodrigues, muito bom estar com ela hoje. O nosso querido Rodrigo Munari, músico conhecido de toda a região aqui do Litoral Norte. E a Kellen Jacobi, acho que é Jacobi, né, que é psicóloga e vai estar passando uma mensagem muito bacana para nós também, nesse momento que além da gente ter que estar preocupado conosco, com nossa família, com nossa saúde, a Páscoa vai ser o momento ideal para refletir, para pensar um pouco mais em nossas atitudes, né, no que nós estamos vivendo. E para iniciar essa live, então, eu convido o nosso artista do momento, o Rodrigo, para tocar uma música para nós, ele que está tomando um mate como o Bom Gaúcho, que é. Vou pedir essa música inicial, depois a gente passa a palavra para a prefeita e para a secretária Fabiana e para a psicóloga Kellen. Contigo aí os microfones, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Márcia, Camila, Kellen, boa tarde, Fábio, boa tarde, todo mundo que está conectado aqui nessa live. Fico sempre feliz e honrado de poder estar falando com essa gente que eu gosto tanto, que é essa gente de Balneário Pinhal. me honrou muito ter sido escolhido patrono da Feira do Livro do ano passado e fiquei um tanto sentido de não poder ter presencialmente executado tudo que a gente tinha planejado, mas tive a possibilidade e a alegria de ter visitado algumas escolas quando a gente pôde lançar a Feira do Livro e pude conversar com os alunos da rede pública municipal, do município, sobre o livro Diferenças, sobre o Romance das Duas Flores, sobre as histórias por trás das canções. e uma peculiaridade da minha obra literária é que meus livros sempre nascem de música. Então eu queria começar essa nossa conversa com a música que originou o livro Diferenças e tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Somos todos diferentes, mas as diferenças não servem para nos afastar. As diferenças são complementares e é por isso que num momento de pandemia a gente tem que ter a capacidade de olhar para o lado, respeitar o outro e poder estender a mão. Tem preto, tem branco, amarelo e azul Tem leste, oeste, tem norte, tem sul Tem terra, tem água, tem rio e tem mar Tem dias de sol, noites e luar Tem olhos que enxergam, tem olhos que não Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão Tem choro, tem riso, menino e menina Tudo é diferente, isso fascina Sou diferente Nem melhor e nem pior do que você Sou diferente, eu sou contente Amo gente, amo viver Sou diferente Nem melhor e nem pior do que você Sou diferente, eu sou contente Amo gente, amo viver Essa parte eu gosto muito, ó Tem olhos que enxergam, tem olhos que não Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão Tem choro, tem riso, menino e menina Tudo é diferente, tudo é diferente Tudo é diferente, isso fascina Sou diferente Sou diferente Nem melhor e nem pior do que você Sou diferente, eu sou contente Amo gente, amo viver Sou diferente Nem melhor e nem pior do que você Sou diferente, eu sou contente Amo gente, amo viver Amo gente, amo viver Amo gente, amo viver Todos iguais E que se não dermos as mãos e não caminharmos juntos Um cuidando do outro Dificilmente a gente vai sair aí sem marcas Profundas dessa pandemia Um momento perfeito, a música linda Rodrigo, parabéns Eu agora queria conversar um pouquinho Com a prefeita Márcia Tedesco Que sempre muito sensível Promove junto com a secretária de educação Essa live tão bonita para a Páscoa Infelizmente a gente não pode estar junto Meu cachorro se manifestou aqui do lado E eu queria falar um pouquinho com a prefeita Prefeita Como estão as coisas aí em Pinhal E o seu desejo de Páscoa para os pinhalenses E é muito bom estar falando com a senhora Mais uma vez Tem que abrir o seu microfone, prefeita Boa tarde a todos os ouvintes Dessa nossa live semanal Todas as quartas-feiras Estamos nesse encontro marcado Com a Camila aqui E hoje com Personalidades ilustres Tanto da administração A secretária Fabiane Quanto alguns convidados Que moram no nosso coração A Kelly, Jacob e o Rodrigo Munar Eu penso que a cada semana A gente vem dando um ângulo Mostrando alguma coisa da nossa administração Alguns dados Para que a comunidade se aproprie E também fazendo um diálogo Da forma mais correta possível Em época de pandemia Que é essa transmissão Que é essa transmissão De solidariedade De amor e de carinho Mesmo que distante Mas pelo olhar Pela música, Rodrigo Pela fala Pela mensagem Então assim Se encerra hoje o mês de março E eu para não misturar E eu para não misturar as estações Camila Às 19 horas eu farei uma Uma live Com um presente de Páscoa Para a comunidade Então hoje nós vamos focar Em educação Tá? E às 19 horas eu entro Com uma live rapidinha Com uma mensagem Um presente Que amanhã nós vamos ter Na cidade E que vai agradar Muita gente Tá? Então assim Nós confiamos plenamente Na Camila Na articulação No desenrolar deste trabalho Para que ele fique saboroso Que ele fique gostoso Na chegada das casas Das pessoas Contigo Camila Tá certo Muito obrigada prefeita E que bom esse anúncio Já então De um presente de Páscoa Essa live com a Fabiana Com a Kellen E com o Rodrigo Já é Na minha opinião Na minha modesta opinião Um presente de Páscoa Para os pinhalenses Poder estar contando Com essas pessoas Tão queridas Mas fiquem atentos então Às 19 horas Mais um presente aí De Páscoa então Para os pinhalenses Vamos assistir e acompanhar Com certeza Eu chamo agora Para conversar um pouquinho Conosco A Fabiana Que a gente sabe Que a Páscoa Ela é um momento Das crianças Ela é um momento Claro Todo mundo Sabe a importância Do feriado cristão Da Páscoa Da ressurreição De Cristo Mas quantas crianças Curtem esse Feriado Na escola Nas casas Nas ruas Infelizmente Por conta Por conta Por conta Da pandemia A gente Não tem As aulas Presenciais A gente Não tem Aquele convívio A caça Aos ovos Enfim Mas eu acho importante Que a secretária Que a secretária Se manifeste E fale um pouquinho Das nossas crianças De Balneário Pinhal Dê o seu recado Ela que é uma das organizadoras Desta live Boa tarde Muito bom estar conversando Contigo Fabiana Boa tarde Boa tarde Camila Boa tarde Prefeita Aos nossos convidados Que tão gentilmente Aceitaram o nosso convite A Kelly E o Rodrigo E eu quero dizer Que é uma honra Para nós Estar aqui Esta tarde Podendo falar Um pouco Do que a gente Está vivendo Na educação Nesse momento Eu tenho visto Aqui nos comentários Os nossos professores Participando Da live As equipes Das nossas escolas, os nossos funcionários, a comunidade de uma forma geral, desculpa, e eu gostaria de, nessa tarde, compartilhar com vocês um pouco da nossa, da nossa realidade. O nosso município, ele tem nove escolas, sendo que cinco delas é de ensino fundamental e quatro de educação infantil, então nós atendemos nessas nove escolas, aproximadamente 2.400 alunos. Então, é um desafio muito grande para nós, é viver esse novo tempo, né, que tem se apresentado para todos nós, e em especial na educação, que é o nosso tema, que é a nossa área de atuação, que é um momento que nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos adaptar a esse novo formato, que para nós é muito novo, porque como a Camila mencionou, né, a nossa realidade é muito diária, de muito contato, é de estar muito juntas, de muita interação, e isso, nesse momento, né, nos foi impedido. E o que nós estamos vivendo nas escolas hoje é um tempo onde os nossos professores têm sido incansáveis nesse, nesse novo formato de estar com os alunos. Nós estamos hoje realizando aulas online, nós temos grupos de WhatsApp das turmas, onde os professores interagem ali com os alunos, com a participação dos pais também, nós temos ali, essa é a nossa forma de contato hoje. Então, o nosso pedido é que a gente consiga manter esse vínculo com a família, para que a gente não se distancie mais, embora hoje a palavra seja o distanciamento, né, que é necessário, nós precisamos nos cuidar, nos proteger, mas esse relacionamento, esse contato, esse vínculo, ele não pode se esfriar. E falando um pouquinho, né, sobre a Páscoa, sobre esse momento que a escola não está podendo viver, né, de poder trabalhar esse tema com os alunos, poder viver esse momento, né, de uma forma presencial, mas os professores também têm trabalhado, né, de forma virtual, mas que a gente possa, nesse momento, ter muito claro, assim, no nosso coração qual é o verdadeiro sentido desse momento, que sirva para que a gente possa fazer uma reflexão um pouco mais profunda, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos refletido sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos, e esse momento, ele é muito propício para isso, porque é um tempo em família, é um tempo onde a gente busca essa conexão com Deus, o verdadeiro sentido da Páscoa, da ressurreição, de alguém que entregou a sua vida por nós, então que a gente possa, nesse momento, fazer essa reflexão e poder tirar algum ensinamento desse tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que a Camila vai mencionar depois, ou talvez a nossa prefeita, com relação a uma live específica que nós estamos organizando, para que a gente possa falar, de uma forma mais técnica, sobre o funcionamento da educação aqui no município, que a gente já está organizando, né, para um próximo momento, e eu gostaria, então, de mais uma vez, poder agradecer a parceria que nós temos com as nossas equipes diretivas, que têm sido incansáveis nesse tempo, organizando as escolas, fazendo contato com os nossos professores, com os pais, atendendo os nossos alunos, nós queremos fazer menção às equipes pedagógicas das escolas, o nosso trabalho, ele tem sido muito intenso, ele tem sido constante, na verdade, antes, nós tínhamos o trabalho presencial na escola, e sempre o professor acaba levando alguma atividade para casa, só que hoje, nós estamos com essa intensidade toda em casa, então, o professor ali, ele tem a vida dele, e mais a vida da escola, que passou a acontecer no espaço familiar, então, nós queremos aqui dizer da nossa, do nosso, todo o nosso respeito aos nossos profissionais, por esse momento que nós estamos vivendo, e da forma como cada um tem se desenvolvido, tem se mostrado nesse tempo. Quero agradecer aos pais, que têm sido muito parceiros da escola, e também fazer um chamamento para aqueles que ainda não conseguiram, né, retomar, eu sei que as pessoas têm ainda um pouco de receio, um pouco de restrição, mas que a gente possa começar a voltar aos poucos, e fortalecer esse vínculo entre a escola e a família. Desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, que esse verdadeiro sentido, né, dessa data, ele possa renascer no nosso coração, que ele possa gerar muitos frutos no centro da nossa família, nos nossos relacionamentos, no trabalho, em casa, e que nós possamos, sim, acreditar que nós vamos passar por esse tempo, que nós vamos vencer tudo isso, e que ali na frente nós vamos conseguir, sim, nos alegrar muito. Muito obrigada, então, pela atenção de todos, e eu devolvo a palavra para a Camila. Muito obrigada, secretária, eu costumo dizer que a gente aprendeu muitas coisas nessa pandemia, e eu venho fazendo uma família de professores, mãe, tios, irmão, e ele, a pandemia, não é uma coisa positiva de jeito nenhum, mas ela serviu para que a gente veja o quanto é importante e essencial o trabalho do professor, porque nós, eu como mãe, a gente nota o quanto tem sentido falta desse carinho, desse trabalho que está perto, e o quanto é difícil, com um filho, imagina, uma classe cheia de crianças, então, é muito bonito o trabalho que vocês fazem em Pinhal, a educação é um exemplo, muito obrigada, prefeita, secretária, e falando em aprendizados de pandemia, eu chamo agora a Kelly, porque acho que outro aprendizado que tivemos é o quanto é importante a saúde mental, né, o quanto é importante a gente estar bem conosco nessa pandemia, a gente tem sofrido muito, ansiedade, quer dizer, diversos males, que antes a gente tratava de uma forma muito leve, e que agora a gente percebe o quanto é importante se conhecer. Então, boa tarde, Kelly, depois eu vou usar mais o Rodrigo, com certeza, mas agora, se tu puder, nos dá esse presente em forma de mensagem, eu agradeço. Claro, boa tarde, prefeita, boa tarde, Camila, secretária Fábio, Rodrigo, é um prazer estar com vocês, a cada cidadão, né, da nossa comunidade Pinhal, a todos vocês, é maravilhoso nós podermos estarmos aqui junto e compartilhar um pouquinho de esperança nesses dias que, na verdade, já passou-se um ano, né, em março do ano passado, começou algo totalmente diferente, inesperado, que nós nunca havíamos venciado, e nos resta, desde o início, se veio a esperança, vai ser três semanas, vai ser um mês, vai ser até a metade do ano, vai ser só mais até outubro, e de repente continuou, mas em todos os nossos corações, a esperança de que isso vai mudar, né, de que se tem um final feliz, apesar de tudo que está acontecendo, e quando nós falamos de esperança, a gente se atribui, então, a algo melhor do que aquilo que nós já estamos vivendo, daquilo que a gente está vivendo no hoje, e a esperança é desejar esse algo melhor, e se tem uma coisa que cada pessoa, nós nunca podemos perder, é a esperança, quando se perde a esperança, se perde o sonho, se perde os objetivos, se perde os motivos de viver, se perde o sorriso, se perde a alegria, se perde a paz, quando perde a esperança, a gente pode dizer que perdeu tudo na vida, e existe algo instaurado, que a gente sabe que nós temos hoje, só que nós não podemos perder a esperança, isso eu quero que você grave nessa tarde, né, e quando nós falamos de esperança, a gente tem que analisar, então, todo o nosso contexto, e hoje nós temos uma esperança, que essa vacina, que ela venha para todo mundo, que exista cura para o Covid, nós temos esperança em dias melhores, e sabe que nesse tempo nós percebemos o quanto o medo, ele veio, a incerteza, a dúvida, a própria morte, vem para pessoas tão próximas a nós, quando nós menos esperamos, e enfim, nós não desejamos isso para nem pessoas que são longes, muito menos próximos, mas tudo isso aconteceu, e foi tirando a paz de muitos corações, foi tirando, foi trazendo, então veio muito mais transtorno, se criou por essa incerteza, agora como a Camila falou, dos filhos agora em casa, é como a secretária fala, então, esse, aquilo que antes era tudo junto, a sala cheia de alunos, agora é online, né, pelo Zoom, Meet, enfim, então muda tudo, só que normalmente, quando se está nesse cenário tão caótico, de opressão, de desconforto, de desigualdade, a sociedade doente, tantas coisas, nós temos a esperança que essa sociedade, ela vai se modificar, que a gente até brinca, que imagina quando tudo isso passar, que a gente crê que a esperança nos diz que isso vai passar, e falar, sabe que para os filhos, né, que ainda não vieram, ou para crianças pequenas, quem sabe bebês, sabe que nós andávamos de máscara, nós andávamos em filas com metros de distância, tantas coisas diferentes, que nunca se ouviu antigamente, nunca se teve, é isso, e principalmente no nosso Rio Grande do Sul, é, quem vai para outros lugares sabe, nós estamos muito, tanto que o chimarrão traz isso, é, o churrasco traz isso, de nós estarmos sempre, é, juntos, nós gostamos de estar juntos, então é um tempo oportuno para falar de esperança nessa semana de Páscoa ainda, né, nessa semana que nós estamos vivenciando a Páscoa, que a Páscoa, ela é celebrada justamente por causa do renascimento, onde nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, e essa morte e ressurreição, então, ela apresenta esperança para um povo, então, é, a Páscoa vem, é isso, é a esperança de um povo que estava escravizado, a Páscoa é isso, né, escravizado agora para eles viver uma liberdade, e assim como hoje nós estamos em uma pandemia, né, isolados também, é, muitos sem a paz, preocupados, mas nós temos esperança nessa liberdade, de estar juntos, é, ali como o Rodrigo estava cantando, né, e é tão maravilhoso, eu participei de muitas rodas de, de amigos, né, onde um leva o violão, e é tão gostoso isso, é, shows, nós estamos todos ansiosos por isso, por ir ao teatro, por lugares, fazer coisas, né, estar todos numa praça, brincando, e isso é maravilhoso, nós buscamos essa liberdade, ela, ela é necessária para os nossos dias, e nós queremos essa liberdade, dessa doença, então, e renascimento, então, é tempo de nós sonharmos de novo, é tempo de nós vivenciarmos coisas novas, como antes a Camila chegou a comentar, né, de algo novo, a Páscoa, ela demonstra um requisito básico, que é retomar a esperança daquilo que se perdeu, aquilo que não se tem mais, então, se traz esse novo, esse renascimento, essa esperança, só que tem um requisito, para nós vivenciarmos a esperança, e é o perdão, o perdão, então, ele traz consigo essa, essa vida, né, que nós conseguimos agora, é, há uma liberdade, o perdão, ele liberta nós, né, quando nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ser livre de tantas coisas, e daí, na nossa alma, começa a se fechar, como se fala, né, e nós começamos agora, então, a, a, a não ter mais, as doenças, além de físicas, começam a trazer para a nossa alma, e nós, então, é, a Páscoa, Jesus, ele anuncia que ele está pagando a dívida dos homens, e daí, para haver a nova vida, né, vem, então, agora, o perdão, e nós não conseguimos ter esperança em um, em ter um novo tempo de casamento, de família, de amigos, na sociedade, enfim, nos negócios, quando, é, não se há perdão, o Rodrigo canta, só, nós somos diferentes, né, a diferença de cada um, e isso fala que, por essa diferença é necessário haver o perdão, porque nós não somos iguais, nós pensamos diferente, nós falamos muitas vezes diferente, e muitas vezes nós, aí, podemos ficar um pouquinho, é, é, achando que o outro deveria pensar como eu, e não é assim, e daí, aonde, é, o perdão se vai, a pessoa esquece do amor, na verdade, né, amor é o próximo, é, fica um pouquinho de lado, só que a maior cura, então, para além dos sintomas físicos, são as da alma, né, e nós seguimos, nesse tempo, ter esperança física em relação à vacina, na cura, mas e também da alma com a Páscoa, e hoje, eu convido a todos, né, a decidir renascer, renascer na sua empresa, renascer na sua família, no seu casamento, renascer nas suas amizades, renascer, é, nesses dias, então, a não ter mais, é, simplesmente essa, é, essa incerteza, ou as dúvidas, mas troque a sua incerteza, a sua dúvida, o seu medo, por esperança, é, e perdoe, né, perdoe, perdoe você mesmo, quem sabe, por coisas que você fez, perdoe pessoas, coisas, né, que quem sabe fizeram para você, nós, às vezes, é, falhamos, todos nós falhamos em amizades, em falar coisas na hora, é, calorosa, né, nós falhamos muitas vezes, é necessário nós perdoarmos e se perdoar, e nós não somos os donos da verdade, sempre desapontaremos alguém ou seremos desapontados, mas em nosso coração sempre deve existir o amor, a esperança e a fé, né, em que dias melhores eles estão à nossa frente, nós cremos nisso, nós cremos que, é, haverão dias maravilhosos e sempre os dias melhores eles estão por vir, nós, eu sempre creio nessa frase que o melhor tempo da minha vida está aqui na frente, que os melhores dias estarão aqui na frente, que pessoas incríveis que eu irei conhecer estão aqui na frente, que coisas que eu nunca vivi, eu vou viver aqui na frente, então que você possa, é, desfrutar nessa Páscoa, que você possa sentir liberdade, que você possa renascer, amar e perdoar, eu desejo a todos uma feliz Páscoa, é, um final de semana incrível para vocês e que nós possamos, é, ter sempre a esperança, nunca, jamais perder a esperança. Muito obrigada, linda mensagem, Kellen, parabéns, eu concordo muito com isso, eu acho que a gente tem que ter esperança em dias melhores, tem que ter empatia, tem que ter carinho, amor pelo próximo, pelo que está acontecendo, dar as mãos mesmo, ajudar uns aos outros, acho que isso é essencial, né, e perdoar sempre, a gente tem que se perdoar e perdoar os outros, acho que a Páscoa é mesmo esse momento de refletir, que a gente tem que sair dessa pandemia, nós, seres humanos, tem que sair, temos que sair melhor dessa pandemia, né, o que será que eu faço que não era tão bom e que eu posso melhorar? E como tu bem disse, né, a esperança real está aí na vacina, falta pouco, a gente ainda tem que continuar com todos os cuidados, mas vamos pensar positivo, redobrar os cuidados, porque vai passar logo, então ninguém vai querer ficar doente aí no final dessa pandemia, porque se Deus quiser, tudo vai acabar se normalizando em breve, a gente ainda não sabe quando, né, todo mundo está trabalhando muito para isso, Balneário Pinhal, a prefeita, eu sou testemunha do quanto tem lutado aí para que a saúde funcione sempre da melhor maneira possível, mas muito linda a tua mensagem, um presente mesmo, vamos ser mais empáticos, vamos ser mais amigos e caridosos uns com os outros, e a vida ela é um presente, né, a gente respirar, a gente está aqui conversando, é sempre um presente, é sempre bom, uma alegria, e um dos grandes presentes que a vida nos dá é a música, então agora para encerrar essa live, depois claro, eu dou a palavra rapidamente a prefeita, a secretária e a Kellen, mas para encerrar de forma maravilhosa essa live, né, um dos presentes que a vida nos dá, que é a música, eu vou chamar o Rodrigo para que ele faça mais uma interação conosco. Bom, com essa canção eu me despeço, ficarei até o final escutando todas vocês, mas eu estava prestando bastante atenção no que a Kellen estava dizendo e ela estava falando em esperança, eu me lembrei que no início da pandemia, no início de março, abril de 2020, eu compus uma canção que se chama Esperançando, eu não sabia o que estava por vir, mas o que era um ingrediente para me manter potente frente a todas as adversidades, porque o último show que eu fiz foi em fevereiro de 2020, ou seja, há um ano e um mês eu estou sem a possibilidade de subir no palco. Para as pessoas, de um modo geral, isso pode parecer, ah, mas só não foi tocar, mas é muito complicado para um artista não ter a possibilidade da troca presencial, não ter a possibilidade do toque, de poder olhar no olho da pessoa, entender que essa ponte está sendo percorrida, e essa ponte está sendo construída, essa ponte está sendo feita, que é a ponte do artista para com a pessoa que recebe a sua arte. A maneira que eu encontrei de me fortalecer frente a todo o caos mundial que estamos vivendo, por conta da pandemia do coronavírus, da Covid-19, foi pensar em exercitar a esperança. Esperançar é o ato de exercitar a esperança. E por isso, eu fiz essa canção e me despeço de vocês com essa música. Quem quiser depois ver o clipe dessa canção, pode acessar o meu canal no YouTube, que aí ela está bem produzida, com drones e um monte de coisa, e eu estou todo bonitão cantando, com cara de galã. Agora vai ser de voz e violão, mas a mensagem sai aqui do meu coração para o coração de vocês. Esperançando. Muito obrigado pelo convite. Sou fã de Bauleiro Pinhal. Quando a poeira baixar, quando o céu clarear, que os olhos vão ver. Alguns enxergarão escombros, a terra ferida, tudo por fazer. Outros, com sorriso no rosto, olharão para a vida com gosto, conscientes de que mal ou bem, quem prova do ruim e do bom, sabe que a existência é um dono, e o valor que a experiência tem. Quando a gente abre os olhos, vê a vida acontecer. Quando a gente enxerga o dono, e respeita o seu querer, percebe o amor no mundo, esperançando o viver. Quando a gente abre os olhos, vê a vida acontecer. Quando a gente enxerga o outro, e respeita o seu querer, percebe o amor no mundo, esperançando o viver. Percebe o amor no mundo, esperançando o viver. Que lindo! Muito obrigado! E eu estava cantando essa música e estava lembrando de um amigo aí do município de Borneão e Pinhal, que nos deixou recentemente, que é o Marcelo Maresia. infelizmente, a Covid fez mais uma vítima. E o Marcelo Maresia, era Marcelo Maresia para todo mundo. Mas para mim, que o conheci na escola agrícola, no século passado, ele era o porco. Então, fica aqui a minha a minha homenagem a ele e dizer que eu tive o prazer de ter conhecido o Marcelo Maresia quando a gente ainda estava nos bancos escolares, no ensino médico. Na nossa época, era o segundo grau. E como estamos numa live onde a educação e a esperança são temas presentes, porque educação e esperança são quase que sinônimos. Eu sou, quando eu falei que eu era fã de Borneão e Pinhal, é porque eu vi como é que vocês tratam a educação nesse município. E a educação é a ferramenta maior que a gente pode ter para diminuir essas distâncias sociais que estão cada vez mais acentuadas, inclusive, por conta dessa pandemia. Então, assim, sou fã de vocês, aí de Pinhal, e contem comigo para a gente poder estar construindo um mundo um pouco mais justo, um pouco mais igual, com mais equidade. E se vocês precisarem da minha música e da minha literatura para poder ajudar vocês nesse processo, podem me chamar que eu estou sempre junto. Tchau, tchau e feliz Páscoa. Tchau, muito obrigada, Rodrigo. Eu acho que agora é o momento da gente se despedir e agradecer imensamente à Kellen pela mensagem que nos passou. Muito bom começar o feriado de Páscoa. Kellen, muito obrigada por ter participado conosco. Agora deu. É um prazer estar com vocês, é um prazer servir e sempre que precisar, assim como o Rodrigo falou, que eu fico à disposição para sempre, enfim, no que precisar. Na cidade, a gente já palestrou em algumas escolas e assim como ele falou, Balneário Pinhal, realmente a educação é sempre incrível, é impecável, sempre pensam em detalhes e sempre dá o melhor para os estudantes e para a própria comunidade, levando pessoas para sempre instruir, crescer e amadurecer. E é isso, nós somos chamados a viver essa vida de uma forma leve, de uma forma que nós cremos num futuro melhor. Então, um Feliz Páscoa a todos, um Feliz Páscoa e que nós possamos sempre carregar o amor, a esperança e a fé no nosso coração. Obrigada, muito obrigada, Kellen. Secretária Fabiana, muito obrigada, como a senhora bem disse, a gente vai organizar uma live específica para falar da educação, educação remota, como fazer, quais as dúvidas, mas hoje foi um momento de paz, de alegria, de reflexão. Muito obrigada já a todos, em especial o Rodrigo e a Kellen, que trouxeram essas mensagens tão bonitas. Secretária? Mais uma vez, então, agradecer a participação de vocês, agradecer a participação da comunidade que esteve conosco aqui, e se eu puder deixar uma mensagem para vocês e para nós, é que nós sejamos pessoas inspiradoras, que a nossa vida, ela fale muito mais do que as nossas palavras, que o nosso viver, que o nosso relacionamento com as pessoas, a nossa forma de relacionar com as pessoas, ela fale muito mais do que as nossas palavras, e que Deus nos abençoe, que proteja a nossa cidade, as nossas famílias, e que nós estejamos juntos aqui, e que a Páscoa de vocês seja abençoada, e com muita luz, com muita alegria, com muita vida. Eu quero agradecer a equipe da Secretaria de Educação, que também, da mesma forma que as equipes diretivas, ela tem sido incansável, a gente não conseguiria realizar o trabalho que realiza a frente da Secretaria se eu não tivesse aquela equipe, e desejar os nossos alunos, né, que eu não mencionei aqui, que tenham uma Páscoa abençoada, e que além de muito chocolate, que eles possam pensar também no verdadeiro sentido da Páscoa, que é o que a gente sempre conversa nas escolas. Muito obrigada. Obrigada, Secretária, muito obrigada. Prefeita Márcia, já queria, como disse a Secretária, ele agradecer por esse momento, por essa live, acho que esse é um dos sentidos da Páscoa, a gratidão, né, por nós estarmos renascendo, por nós continuarmos aí com esse presente que é a vida, e muito bom estar trabalhando com pessoas como essas, como a Secretária, e como a Senhora Prefeita, é uma alegria sempre essa live de quarta-feira. Obrigado, Camila. Esse momento, ele veio acalhar a tensão que nós estamos vivendo. Essa semana que passou foi uma semana muito difícil, Rodrigo. Nós tivemos três perdas na cidade, assim, consecutivas, nós estávamos fazendo o cortejo do Marcelo e já estava em óbito uma funcionária de 36, 34 anos, que deixou cinco filhos, inclusive ela estava grávida e foi retirada a criança, né, então a criança sobreviveu e morreu um senhor muito tradicional na cidade também, uma das primeiras padarias da cidade, então, gente, muito, muito próximo, assim, sabe? Então, foi muito pesado o final de semana. Talvez esse momento, Kelly, com a tua fala de esperança, com a música do Rodrigo que calou nossos corações também com esperança, talvez esse momento tenha sido ocasional para a nossa comunidade. Nós precisamos dar uma parada, respirar e valorizar o ar que a gente respira, né? Que passamos, às vezes, temos aí nossos 18 anos e não tivemos tempo de agradecer, né, os 18 anos que tivemos um oxigênio gratuito e hoje o oxigênio tão valorizado e tão necessitado por muitas pessoas. Então, assim, certamente a live de hoje foi um oxigênio para as nossas almas. Cada um de nós que está aqui, Camila, Kelly, Rodrigo, Fábio, Márcia, tem uma missão na vida, diferente, todos diferentes, tá? Uma de comunicação, a outra de entender o comportamento humano, a outra de direcionar para a conduta, bons costumes e conhecimentos, o Rodrigo, o compromisso de cantar as coisas boas que a vida nos dá e nos apresenta e, através da sua melodia, universalizar o pensamento e o contágio de gratidão e de carinho. E eu, como política, em tentar orquestrar uma cidade para a solidariedade nesse momento, que com poucos recursos a gente tem que fazer mais, acalentar as famílias enlutadas, vibrar com aquelas que se salvam junto, proporcionar um oxigênio que está terminando, ver o médico que também adoeceu e tem que ser substituído. gente, essa live, ela veio para nos abrir os olhos que a esperança é o que nós temos de concreto nesse momento. Então, talvez o nosso futuro, o nosso positivismo, o nosso sonhar com alguma coisa ali adiante que vai ser muito melhor do que hoje, do que já tivemos, como disse a Kelly, nos leve a ter energia para encarar e dar estrutura para os familiares, dar estrutura para aqueles que não têm a fortaleza que hoje nós estamos aqui demonstrando. Então, assim, foi muito bom, eu precisava desse momento, eu confesso que eu tive um final de semana muito pesado, que uma das minhas secretárias teve que me fazer reiki na segunda, porque eu não tinha, era muita dor de cabeça e era muita tensão e hoje, na quarta-feira, eu recebo esse presente de boas falas, de boa música, de esperança, Fábio, que bom que tu teve essa ideia hoje. Então, assim, eu tenho certeza que nós sairemos muito melhor do que nós entramos nessa live e também fizemos com que as pessoas saiam melhor ao nos ouvirem. Somos pequenos, não pretendemos ser melhores do que ninguém, nenhum de nós está pretendendo isso. Nós só queria dar a nossa parcela nessa tarde de hoje. E eu retorno às 17 horas com uma parcela melhor, uma parcela concreta de alguma coisa que se possa fazer em meio à pandemia. Sou grata por o mundo me proporcionar conhecer Rodrigo, conhecer Kelly, conhecer Fábio e conhecer a Camila. Muito obrigado por essa oportunidade. Balneário Pinhal se sente lisonjeado com a presença e o amar e o gostar de vocês pela nossa terra. Nós somos pequenos, nós somos jovens, nós temos 25 anos, mas o nosso coração, ele é maduro. Ele já vem, ele abrange todos vocês. Nós amamos vocês. coração para ti também, Rodrigo. Obrigado por essa oportunidade, Camila. Serra. Obrigada, eu que agradeço, gratidão, a Prefeita Márcia, é uma inspiração e eu tenho certeza que vocês não perdem por esperar agora às 19 horas na nossa fanpage a live da Prefeita com mais um presente de Páscoa. Coração cheio para a Kelly, para a Fabiana e para o Rodrigo. Prefeita, a gente se despede então nessa quarta-feira e voltamos na próxima quarta com algum outro assunto importante para a comunidade de Balneário Pinhal. Uma feliz Páscoa a todos e fiquem ligados aí às 19 horas. Feliz Páscoa a toda a comunidade de Balneário Pinhal. Um beijo no coração de todos.